Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto seu retrato na estante Eu sei, jogos de amor são pra se jogar Ah, por favor, não vem explicar O que eu já sei e o que eu não sei O nosso jogo não tem regras nem juiz Você não sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi O seu exército invadindo o meu país Se você lembrar Se quiser julgar Me liga, me liga Mas sei que não se pode terminar assim O jogo segue e nunca chega ao fim E recomeça a cada instante A cada instante Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ver ao meu alcance A como ia ser bom se você deixasse ir Se você lembrar Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ver ao meu alcance A como ia ser bom se você deixasse ir Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ver ao meu alcance A como ia ser bom se você deixasse ir Se você lembrar Se quiser julgar Me liga, me liga Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance